O que é isso? 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 Ok. Eles usam o Silas para provar a Sejuani. Provavelmente, acho que estamos em um bom lugar. Aqui na rota inferior, pressão do Dutz também, então o Ranger tem prioridade na rota do meio, tem prioridade na rota inferior, é por isso que ele invade, é por isso que ele vai pra cima e agora vai pegar o primeiro dragão. Então jogando com o livrinho debaixo dos braços ali o Ranger pra poder fazer a invasão e os objetivos com as duas rotas que ele tem próximas dos objetivos vencendo. Niu pegou nível 6 antes do Wiser, ele conseguiu untar, tirou bastante vida do top dele debaixo e agora vai tentar, quem sabe, um ganho aqui na rota superior de novo pra cima do Wiser. Tentativa de entrada, Crashel vem chegando juntamente com o Zoão de novo, é um 3 contra 2, Wiser ali embaixo dessa torre, o flash foi gasto, permafrost na jogada e aí não tem jeito, abate confirmado, o Crashel garante o dele, ele ainda quer mais um, será que consegue o Abate e saiu no limite, o Niu também garante o dele. Realmente é uma situação um pouco complicada, ele tinha defesa mágica, também já na bota, o Wiser parte pra cima do Niu nesse 1 contra 1, vai cair, vai cair, vai cair, caiu! Flash e o Niu não tinha, já tinha ganhado a troca sem o Ultimate, e aí roubou o Ultimate e garantiu o Abate, agora o Celso pode ser pego junto com o Ranger. Olha a situação aqui embaixo, pode ser o contra-ataque da equipe da Redemption, buscando em profundidade a equipe da Kabum, só agora chega o Dinkero, mas ele chegou atrasado, já tem Abate pra diminuir mais uma sequência, Ranger vai tentar sair, tem pinçouro na jogada, será que ele sai? O Crashel na perseguição agora no limite, e olha quem pega! O Joxer garante o Double Kill na jogada, o Joxer tem um histórico de KS monstruoso. Não saísse nada, ele tinha que pegar ali, não tinha ninguém pra conseguir, o Crashel não ia conseguir pegar o Abate, grande jogada novamente da Redemption, buscando Sejuani, Irelia e com uma iniciação do Joxer com seu Rakan, rapidamente pra tirar a Kabum do Dragão, garantir a vantagem na luta e ainda pegar um Dragão. Ele se preocupa agora com o Arauto no jogo, mesmo assim pode ter perseguição pra cima do Ranger, recebe a lentidão, acaba errando o Shuriken logo na sequência, mas mesmo assim a pressão do Zoan é grande, a corrente agora utilizada pra ir pra cima daquela parede, mesmo assim o Ranger consegue de novo um pinçouro, aproximação do Joxer, entrada triunfante, e aí Ranger vai tentar sair, mas não tem jeito, é outro Abate, olha a Redemption escalando. A todo instante esse Permafrost é muito complicado, e ele garantiu, e nem mesmo o pinçouro, pra salvar e ajudar a vida do Ranger. Rota no meio, o Jinkedo! Não tem essa de Farm, não tem essa de Abate, a Kali do Jinkedo brilha no Crashão! O Crash Mel não tinha Flash, não tinha Ultimate, e acabou não usando o Incendiário, nem viu essa troca chegando, Abate importante pro Jinkedo entrar na partida. Já parte agora eles em direção ao Arauto, e enquanto isso troca na rota no meio, o Jinkedo vai ter bomba de fumaça, o teleportar vem chegando, é justamente o Wiser que vem se apresentar, chegou um pouquinho tarde demais, mesmo assim ele vai pra entrada, pera pra próxima sequência, olha a distribuição de dano do Jinkedo, saiu na hora da sequência da torre, ele voltou de maneira sensacional e garante o Abate! E ainda ficou o Wiser, acaba voltando, recebeu o Mungal, tem lentidão, flash da sequência, ele ainda volta pra tentar a eliminação, mas acaba sendo encantado, e tem eliminação da sequência, passa o Marginal, já era mais o suficiente, zoou um gasto, o Flash vem pra segurança! O Dudz gastou o Flash também pra tentar esse Abate em cima do Zoão, o Wiser voltou, parecia que ele tinha saído com vida, mas voltou. Vantagem como o Wiser conseguiu muitas barricadas, a Kabun inicia o Dragão, é importante pra ele, mas a BD está por ali pra tentar parar. Inicia, puxa no batalhão, só recuar, deixaram o Dragão daqui virar Kabun, foi um bom teammate, tá aí então, tirou, saiu dali, só que vem um Arauto na rota do meio pro Ezreal e pro Nautilus dos Céus e Dudz conseguirem aí garantir a Cherun e a segunda torre da Kabun na partida. Vão tentar ali chegar a tempo na rota do meio, o jogador de equipe da Redemption, será que eles vão conseguir a defesa? Vem a cabeçada agora, leva bastante vida, eles ainda vão tentar fazer esse flanco, o rendimento se aproximando, eles querem levar a torre, quem sabe até um Abate, olha o acudo do Jokster, vai tentar passar pra cima, a Kabun acertando em cheio por ele, a barra de cindiaria, vem chegando o Zoão pelo flanco, a torre ainda está de... Conseguiu esquivar também dessa entrada e depois de tanto esforço, o Maio cai. Sejuani top, Zoão vai chegar. Um, dois contra um agora, o time utilizando parte da Irelia, tem perma pra sua jogada, mas a Tordó Vitor, é um trilhão de controles da sequência, não dá pra andar. Difícil, torres e o ouro, com cerca de 400, 500 para Redemption. O rendimento vai ser pego de novo, o teleporte. Buscando o permafrost, conseguiu segurar e aí você já sabe, juntou a Irelia, juntou o Sejuani, é uma questão de tempo, o que parece, o rendimento vai tentando sair, gastou absolutamente tudo, vem fechando o New, vem fechando de novo o Zoão, vai conseguir a lentidão e agora sim, Crash Mel neles, ninguém vai pra lá. Pelo jeito, pra Kabun o que está funcionando é isso, é a segunda jogada aqui, a Redemption inicia, pega alguém, Open Gage, errou. Tentou entrar o Jokster, acaba não conseguindo, agora sim conseguiu um belíssimo encanto, a sequência é boa, mas a evolução do Kabun tudo bem funcionando, o Dragon Falcon acaba sendo neutralizado, entrada no Cells, ele quer o Double, o White Slot só tem que fazer essa perseguição, juntamente com o Crash Mel, chega todo mundo por ali, que não vem utilizado, o Permafrost aí, amigo, diga tchau! A equipe de Kabun vai concretizar mais um Dragão Infernal, dois acumulados, ótimos bônus pra equipe de Kabun, nesse jogo que está realmente completamente em aberto, a força está muito equilibrada. A Zaya, ou até mesmo o Ezure, opa, Crash Mel é o pego. Nessa proximidade do Jinkader, aqui encostou um belo atornamento pra cima dele, bom de formaça muito boa também, a devolução é funcionando, o dano que ele coloca é muito grande, mas que belo flash, voltando o ult! Neutralizados, um erro, seu ultimate, um belíssimo flash do Jinkader, a âncora conecta logo na sequência, acabou o Obliteral Redemption! E era o Redemption que estava criando esse tipo de jogada, mas no um contra um, o Jinkader dá um outplay no Crash Mel, garante um abate lindo, sozinho, pra cima da Irelia, e aí, quando o Celso chega, o ultimate, param o Jokster, eliminam, são dois abates, varão iniciado! Incrível o jogado do Jinkader, gostou de uma habilidade técnica monstruosa, foi pra cima, perseguiu, bomba de fumaça, garante o abate, saiu com o flash, um combo completo absoluto, tentativa de entrada agora do Niu, mas ele foi na backline de quatro pessoas em cima dele, não adianta absolutamente nada, enquanto esse Jinkader fez o mesmo, mas o Balan, ele se saiu bem! O Jinkader tem a bomba de fumaça, então não tinha o que a Zaya fazer, não tinha com o White Lotus bater pra cima dele, o Wiser dá o zone, o Balan ainda tá sendo feito, eles têm que tentar parar o Zoão, o Zoão é o cara pra tentar roubar o milagre! Tá longe, tá longe, esse Balan vai cair a favor da equipe da Kabum, o Dindan vai se estendendo, cai agora também o Wiser, a perseguição pode ser boa pra equipe da Kabum, tem que tomar cuidado só com o White Lotus através da parede, sabendo disso, o Kabum sai dali, pegou o bônus, e agora volta, capitaliza e conquista! A Redemption já tinha todo mundo vivo, né? Vamos tentar atrapalhar o Recal, atrapalhar o Reset... Aí, entrada do Joxen, aí a Zedou, aí a Zedou, Redemption, pra quê? Pra quê tudo isso? Já consegue a localização, por exemplo, o Jinkader, ficou pra trás o Crash Mel, mas ele vai sentir um gosto amargo na derrota! Mais um abate em si, Kabum! Pra combar com o Barão! Primeiro foram os dois Infernais, que eles precisavam pra lutar, e agora é o da montanha, que eles precisam pra destruir a torre! Redemption quer o flanco, do Report na Backline agora, o Celsa acaba sendo focado, o Ranger vai dar de cara com o Niu, todo mundo pra cima dele, vem chegando o Wiser, ele vai tentar descontar, o Bande moveu, faz a entrada, olha a quantidade de dano, caiu o Niu, vai cair também agora, também pra ele e o Ranger, tentando a ação pra cima dele, vai continuar a equipe da Kabum, já é mais um abate, o Joxen foi embora, chegou o Jinkader, e com o Jinkader a brincadeira acaba, foi embora o Ant-Lotus, a Kabum vai pra cima da Redemption, e destrói um após o outro! O Ranger tinha tomado o pick-off, mas ele ganhou muito tempo, escolheu uma grande rota de fuga, que era em direção ao Wiser, o Wiser causou muito dano, deu o controle que precisava, e o espaço pra Kabum se organizar na luta, e garantir os quatro abates, e agora com esses abates, e o bônus de Barão, Kitear 2 no topo, Kitear 2 no meio, e vai caindo a base da Redemption. Era tudo o que precisava da Kabum, a sequência de batalhas, bônus na hora exatas, tudo fazendo o seu local certo, na hora certa, e a Kabum conquista o que precisa, entra na base inimiga, já libera a T3, lá em cima o Dudes vai liberar o inibidor, com a entrada, então agora é de super minions pro jogo, não faltou um ataque! Aí o Dudes! Aí o Dudes! Um pouco também, pro time da Kabum, e aí, Torre vai cair, não tem o que fazer, a Redemption tentou se defender ao máximo, a equipe da Kabum foi inteligente, esperou mais uma onda de minions, enquanto isso, o Ultimate já se jogou roubado, acerta o Niu em cheio, o inibidor já é destruído, o Super Minus em visão da Redemption, vai ter que lutar, eles não tem que ir pro tudo ou nada, não dá pra passar esse barão agora, a vida dele vai caindo rapidamente, mas a Kabum tá bem separada, eles não entregam, que estão todos ali, agora sim, o Cels ali ali, a linha de frente entrou também, o Waze logo na sequência, a vida da Redemption vai dissolvendo, porém arredondeu, isso também é muito bom, o inibidação pra cada lado, por enquanto foi embora de queda, a Kabum, eles ainda vão continuando, tem Demo Kill nas mãos do Cels, o Adlots, o Niu, o Jox na esperança, ele tenta segurar, o Niu acaba sendo pego, o Triple Kill do Nautilus, vai entender, o Cels deu um Triple Kill nessa luta, e a vantagem que a Kabum precisava, pra vencer o jogo, não precisa de barão, não precisa de nada, teleporte do Dudes, e a Kabum vai vencer a Redemption, dificuldades da Redemption ao longo do jogo, mas a Kabum veio pra fechar a partida, garantir mais uma vitória no CBLOL, continuar imbatível, que belíssima âncora, merece o combate o Cels mais uma vez, esse Kabum que vem para a vitória, de maneira brilhante, no jogo 3, Ainda conseguiu? 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 Ainda conseguiu?